Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui, esse aqui é um vídeo, uma aula completa de Word desde os primeiros passos até a parte de impressão. Se você está começando nesse programa, que é um programa tão importante para você criar qualquer relatório, qualquer documento, utilizar no seu trabalho, na sua escola, no seu curso, na sua faculdade, se você está começando essa aula aqui, tenho certeza que vai ajudar você, vai ser uma aula bem, digamos que tranquila, assim no roteiro, vou simplesmente mostrar todas as funcionalidades, os cliques, tudo que é mais importante aqui no Word, se você não tem nenhum conhecimento, você vai aprender a utilizar esse programa, vai sair sem nenhuma dúvida, vai conseguir fazer o que você quer propriamente no Word, e se você já tem algum conhecimento, tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais aqui nessa parte de edição de documentos e qualquer outra coisa que você vai desenvolver no Word. Mas aqui consideramos junto com o Excel e o PowerPoint, o Word é entre os programas empresariais mais importantes, você vai fazer um relatório para entregar para o seu chefe, é aqui que você vai fazer, você vai fazer um controle de um funcionário, uma folha de ponto, pode ser que é aqui que você vai fazer também, então tem muitas funcionalidades, você vai fazer um trabalho escolar, certamente você vai utilizar o Word, você vai imprimir alguma coisa para entregar, você vai utilizar o Word, não dá muito para fugir, então fica comigo até o final do vídeo, já deixa o curtir aqui para a gente saber que você está gostando também do vídeo e se inscreva em nosso canal Expert Cursos, que nós temos aqui muito conteúdo bom, não só de Word, mas diverso de outros programas, tudo 100% gratuito para ajudar você, bora lá! E vamos partir do absoluto zero, então eu acabei de abrir o meu Word, talvez você esteja até aqui nessa tela, essa tela aqui de arquivo, eu já quero mostrar ela para você se habituar, então se você está na tela inicial, tem aqui todas as guias, guia de arquivo, guia de página inicial, guia de inserir, guia de desenhar, aqui nós chamamos de guias, nós vamos estar aqui na guia de arquivo, nós vamos ter um menu aqui na esquerda, nós temos várias opções, informações, a parte de salvar, depois a gente vai chegar lá, a parte de imprimir também, vamos chegar lá, até aqui embaixo alguma parte das opções e configurações que a gente convenhamos que a gente acaba não utilizando muito, aqui embaixo nós temos documentos recentes que foram abertos e aqui em cima temos até alguns modelos prontos, se você clicar aqui em mais modelos, tem várias opções de modelos muito interessantes, olha só, folheto de evento, vamos supor que você quer fazer um convite aí para os seus convidados, para a sua família, para os seus amigos no Word, você consegue, uma fatura, você quer gerar uma fatura, você pode clicar em cada um desses modelos que vai abrir um novo arquivo simplesmente para você editar, legal? Depois a gente pode até fazer alguma coisa, uma proposta, proposta de plano de marketing, um folheto de um restaurante, folha de reunião, fatura como eu já falei, um papel timbrado, mais personalizado, olha só que interessante o potencial aqui ó, um certificado, uma premiação, alguma coisa do tipo, uma proposta, certificado para um funcionário, aqui o Word já deixa vários modelos prontos para você não perder tempo, você clica, abre o arquivo e você pode editar. Como a gente vai partir do zero, vamos clicar aqui em documento em branco, o meu acabou até abrindo um documento, eu vou até fechar, porque a gente já estava no documento 1, então vou fechar, vamos estar neste documento, se você tiver até em arquivo aqui ó, pode clicar em voltar, que aí não vai abrir um novo documento. Então essa é a cara do Word, como eu já falei, tem essa faixa superior, que nós temos algumas opções, como por exemplo salvar, vai ter aqui as informações da sua conta, minimizar esse documento, fechar o arquivo, tudo isso nessa barra de acesso rápido superior. Mas aqui embaixo nós temos as guias, como eu falei, arquivo, página inicial, até a guia de ajuda, certo? E aqui embaixo nós temos propriamente as funcionalidades, conforme você clica em cada uma das guias, as funcionalidades vão mudando conforme você está vendo, a gente já vai dar uma passada rápida aqui em cada uma delas também. Mas aqui embaixo nós temos essa parte aqui que é a régua, nós temos esta régua que mostra propriamente o seu parágrafo, se você quiser tirar aqui na guia de exibir, nós vamos ver que vai estar marcada a parte da régua, aqui ó, na parte de mostrar, a régua está marcada, se eu tirar as réguas sobem, tanto na horizontal quanto na vertical, mas eu costumo trabalhar com a régua marcada para você ver todos os parágrafos aqui que a gente tem. Aqui embaixo tem a opção de linha de grade, não é comum a gente habilitar, ok? Vamos deixar desabilitado e tem a opção de painel de navegação, que tudo que você cria aparece aqui na esquerda, fica um assunto mais para frente também, aqui a gente não vai deixar habilitar. Esse é o jeitão, esse é o layout inicial que nós temos no Word. Aqui embaixo, como você deve estar vendo também, atrás de mim aqui na direita, tem o zoom também, se eu clicar aqui ó, eu estou clicando vai aumentar a minha folha, se eu diminuir fica no padrão, normalmente o que vem é 100%, é o que a gente vai trabalhar. E agora propriamente nós temos que fazer uma digitação, colocar olá, estou escrevendo esse documento e você poderia colocar todo o seu trabalho, tudo que você tem no Word. Eu vou usar um atalhozinho bem interessante, que você já vai até aprender, que é para criar textos prontos. Como eu estou fazendo a aula aqui, para não perder muito tempo digitando dois, três parágrafos e a gente conseguir fazer algumas edições interessantes, como mudar a fonte, colocar negrito, mudar colorações, colocar tópicos, centralizar a esquerda, a direita, então o que eu vou usar igual hand, digita exatamente isso, igual hand, vou abrir aqui o meu parênteses, vou colocar por exemplo 2,2, fecha o parênteses, aperta o enter. Nesse momento o Word cria o que? Dois parágrafos e em cada um dos parágrafos eu tenho duas linhas, tá? Você não precisa saber muito isso, é só para efeito de aula, ok? Isso aqui eu posso apagar, tá? Se eu quiser criar mais uma coisa, igual hand, por exemplo, 3,3, fechei aqui o parênteses, apertei o enter, agora eu criei três parágrafos, em cada um dos parágrafos eu tenho três frases, a gente pode até deixar neste formato. E você já percebeu que sempre para eu andar no meu documento, eu tenho as setas do meu teclado, então setinha para baixo, ou enter, com enter eu consigo descer, com o delete eu consigo sempre voltar, aqui também, aqui nós estamos no limite, se eu apertar o delete não vai mais, porque nós estamos no limite aqui do nosso espaçamento, da nossa régua, se eu apertar o enter eu vou descendo com o meu texto. Entre os parágrafos a mesma coisa, conforme eu clico eu posso ir apertando o enter, aumentar, se eu apertar o delete eu vou diminuindo. Aqui eu vou clicar na esquerda, vou dar um, dois, três, quatro leletes, perfeito, voltamos aqui para onde a gente estava. E sempre quando temos assim textos e vários parágrafos, para a gente fazer alguma edição, nós precisamos selecionar, então eu vou selecionar todo esse meu primeiro parágrafo, cliquei com o botão esquerdo do mouse e arrastei, selecionei tudo isso aqui, aqui na guia de página inicial eu tenho qual a fonte que eu estou utilizando, eu estou utilizando a fonte Calibre, eu posso alterar talvez para a fonte Time New Roman, posso alterar por exemplo para a Arial, olha só, posso alterar para a fonte da Roma e aí fica a critério do que você vai trabalhar, uma fonte muito utilizada é a Arial, vou colocar até na Arial, fica uma coisa realmente bem interessante, essa outra fonte aqui quando eu clico está na Calibre, esse parágrafo que eu selecionei está na fonte Arial. Mais uma outra edição, posso selecionar novamente, posso aumentar aqui, aumentar para o tamanho 12, aumentar para o tamanho 14 ou posso clicar nesta seta, e ver que tem vários tamanhos disponíveis aqui até o 72, claro que fica uma coisa gigantesca, mas eu posso colocar no tamanho que eu quero, o tamanho 12 é um tamanho bem recomendado, ok? E as alterações vão sendo feitas apenas no parágrafo que eu selecionei, aqui a gente tem a opção também de colocar tudo em maiúsculo, por exemplo, aqui eu tenho a opção de colocar tudo em minúsculo, certo? Tem a opção de colocar cada palavra em maiúsculo, que já não é interessante, tem a opção de colocar a primeira letra da frase em maiúsculo, que é como estava, é a maneira correta, então aqui você consegue manipular exatamente onde está essa simbologia que é o A, certo? Aqui ao lado a gente tem a parte de limpar a formatação, não interessa, acaba não usando muito, aqui nós conseguimos colocar em negrito, conseguimos colocar o texto em itálico, conseguimos colocar o texto sublinhado, conseguimos colocar o texto taxado, taxado ao meio, aqui a gente acaba não utilizando muito na exponencial, aqui a gente consegue colocar em outros formatos, outras colorações, já fica uma coisa um pouco mais chamativa, conforme a gente vai passando, só de eu passar o mouse, vocês já conseguem visualizar, tem as opções, colocar contorno, colocar sombra, colocar reflexo, colocar brilho, o Word dá muitas possibilidades, eu não vou nem estender muito aqui para a gente não perder muito tempo. O que que normalmente é mais utilizado aqui, colocar por exemplo um fundo, por exemplo um fundo amarelo, como se fosse uma marca texto, um grifado, e por exemplo, colocar o texto, por exemplo, uma coloração, opa, vou selecionar novamente, o texto talvez em verde, mas o normal a gente deixa no automático ou na cor preta, normalmente a gente deixa no automático que fica o texto na cor preta. Mas esse fundo em amarelo é bem utilizado, se você quiser tirar, clica na seta e deixa sem cores, vou tirar o taxado, vou tirar o sublinhado, vou tirar o itálico e vou tirar, opa, selecionou novamente, que não tinha selecionado, agora sim, posso tirar tudo que a gente tinha colocado até o negrito, volta para o texto como estava. Se eu quiser fazer mais rápido, posso selecionar os outros dois parágrafos, alterar aqui para o areal, alterar para o tamanho 12, que a gente já fica com uma coisa só mais uniforme. E quando nós queremos igualar algumas propriedades, por exemplo, a fonte, o tamanho da letra, o pincel de formatação que está aqui também é válido. Então, vamos usar o pincel de formatação, eu só vou clicar aqui no desfazer, quando eu clico no desfazer, foi a última coisa que a gente mudou, posso clicar uma vez, duas vezes, aqui vai voltar para a formatação que estava antes, você também pode usar o Ctrl Z no seu teclado, que é o desfazer. Como funciona o pincel de formatação, eu preciso selecionar, por exemplo, o texto que eu tenho, o formato que eu tenho, pincel de formatação, e aí depois eu seleciono o que eu quero alterar, quando eu soltar o botão esquerdo, as alterações foram feitas, agora nós temos todos os textos aqui na fonte areal, no tamanho 12. Muito interessante também o pincel de formatação, para ganhar realmente um pouco mais de tempo. Vamos entrar agora nessa parte aqui dos parágrafos, aqui em cima, o que nós temos? Nós temos que nós podemos colocar marcadores, por exemplo, vou pegar o segundo parágrafo, posso colocar um marcador, se eu quiser alterar, posso colocar, por exemplo, uma seta, posso colocar um check, isso vai de acordo com o que eu estiver precisando. Posso desmarcar aqui, vou desmarcar, posso colocar uma numeração em específico que eu queira, posso colocar, por exemplo, numeração nesse formato, posso colocar ABC maiúsculo, posso colocar ABC minúsculo, então tem várias opções, aqui ao lado ainda tem mais alguns tópicos, quando você vai fazer algum trabalho, alguma coisa mais detalhada, você consegue até criar uma numeração automática, da maneira que se eu viesse para o próximo parágrafo, a Word já iria me dar que seria o número 2, ok? Você consegue ter essa sequência em muitas situações, é interessante, ok? Aqui eu vou apagar o 2, vou clicar aqui, vou tirar também essa numeração, só para a gente não se perder muito. E você vai sempre reparar, vocês vão sempre reparar, que eu estou sempre com o delete ou com o enter, com o enter eu vou ampliando o parágrafo com o delete, eu vou voltando, isso é muito importante para você se situar aqui no Word. Aqui embaixo nós temos também a parte de centralizar, repare que meus textos, eles estão, alinhar à esquerda, vamos selecionar esse nosso primeiro aqui, está como alinhar à esquerda, eu poderia colocar assim, centralizado, eu poderia colocar centralizado à direita, o caso aqui não é muito interessante, eu poderia colocar esse aqui, aqui é o justificar, esse sim é muito show, quando eu dou um clique fora, repare que ficou uma coisa uniforme, então todas as linhas elas começam bem na esquerda e terminam bem na direita, o que muda? O espaçamento interno, repare que fica muito mais bonito, olha a diferença do primeiro parágrafo, por exemplo, para o segundo, ok? Se eu selecionar o segundo e colocar também, justificar, olha como dá uma organizada a mais, então quando você for fazer seus textos, é bem interessante colocar aqui no justificar, fica uma coisa mais uniforme realmente, certo? Aqui ao lado nós ainda temos essa parte do espaçamento, vamos selecionar o primeiro parágrafo, repare que a gente sempre está selecionando para mudar, posso deixar um espaçamento entre as linhas maiores, de 1,5, de 2, 2,5, 3, claro que fica uma coisa um pouco mais estranha, certo? Até se a gente selecionar, ou clicar com o botão direito e vier aqui na parte de parágrafo, a gente vai ver que o espaçamento entre as linhas está com um espaçamento de múltiplos, está como 1,08, a gente já vai chegar aqui também, mas se eu clicar aqui eu consigo colocar 1, que é um pouquinho menos do que está, ou até 1,15 que é um pouco mais, muita gente costuma usar 1,5 também, se eu colocar 1,5, colocar até 1,5 em tudo, fica até bem interessante, dá realmente uma cara bem interessante aqui para os nossos textos, para o nosso documento, ok? Aqui ao lado nós temos também a parte do diminuir recuo ou aumentar o recuo, aqui eu diminuo o recuo, aqui eu conseguiria aumentar o recuo, você também consegue isso apertando o tab no seu teclado, apertei o tab, aqui eu vou dar um desfazer, seria praticamente a mesma coisa que fazer isso aqui, aqui na verdade recuo todo o texto, quando eu aperto o tab eu recuo apenas a primeira linha, que é bem interessante também, aqui eu vou dar um desfazer, ok? Então tem essa opção também. Aqui ao lado temos também mais duas opções não muito utilizadas, aqui eu posso colocar por exemplo um fundo, assim, uma cor preta de sacar, posso colocar por exemplo uma borda em tudo, que seria talvez interessante, vou dar um desfazer, aqui ao lado também a parte do parágrafo, ele mostra todos os parágrafos, aqui nós temos um parágrafo, o segundo parágrafo, aqui o terceiro parágrafo, quando você habilita, fica mostrando, se eu desabilitar eu perco essa marcação, certo? Vamos entrar agora também, sempre quando a gente tem um texto, por exemplo aqui no final, eu posso clicar sempre com o botão direito, como eu já mostrei há pouco, e clicar aqui em parágrafo, aqui mostra tudo que nós acabamos de falar, a parte do alinhamento, o nível, se é um texto, o que não é, recuo que nós podemos ter, o espaçamento que a gente tem, então vamos supor o espaçamento entre o primeiro e o segundo parágrafo, está como um espaçamento, antes zero, depois oito, e o espaçamento entre linhas está um e meio, se eu tirar isso aqui, eu colocar zero, vou dar um ok, vou reparar que ficou mais perto, ok? Eu poderia até pular uma linha se eu quisesse, que é uma coisa correta, então em cada um aqui, botão direito, parágrafo, eu posso verificar, perfeito, aqui eu poderia vir isso, botão direito, parágrafo, opa, cliquei em pesquisar, botão direito, parágrafo, posso tirar aqui, ok, e posso pular uma linha, isso vai de acordo com o que você quer, tem muitos trabalhos, por exemplo, que pedem esse espaçamento entre linhas de um e meio, e o resto você zera, é uma prática muito comum, olha como já ficam os parágrafos todos mais organizados, ok? Só uma coisa, esse texto que eu coloquei, o Word, ele cria automaticamente, eu nem sei o que está escrito aqui, nós estamos mexendo apenas nas formatações, vamos vir aqui, clicar no primeiro parágrafo, botão direito, parágrafo, aqui tem a parte do recuo também, e aqui tem a parte de quebras, de linhas e sessões, não vamos entrar nisso aqui, senão vai ficar uma coisa realmente muito confusa, ok? Aqui a gente poderia ter um recuo especial também, recuo especial, eu poderia marcar primeira linha, primeira linha com 1,25 e dar um ok, seria a mesma coisa que eu vir aqui e apertar o tab, com 1,25, tab já puxa para 1,25, o Word já tem as suas pré-definições, que são coisas mais comuns e coisas aí também mais utilizadas. Quero mostrar agora para vocês também, essa parte aqui dos estilos, que é bem interessante, o que é isso aqui? O Word já deixa estilos pré-definidos que você pode utilizar, se eu abrir aqui vai ter um monte de pré-estilo, repare que eu estou no parágrafo 2, meu parágrafo 2 está selecionado, por isso que conforme eu estou coisando, está mudando os estilos, você pode também criar o seu próprio estilo, então se eu vier aqui em criar estilo, por exemplo, estilo da aula, vou colocar o nome estilo da aula, vou dar um ok, esse é o estilo da aula, acabei de criar, vamos clicar no primeiro parágrafo, vou colocar no estilo da aula, é exatamente como estava, se eu clicar com o botão direito, vir aqui em modificar, ok? Aí eu consigo modificar, repare, como eu não cliquei em modificar, estava no Arial 12, exatamente o que a gente fez, justificado, centralizado, ok? O que nós poderíamos mexer aqui? Colocar uma outra coisa e mudar, de uma maneira que quando eu fosse escrever alguma coisa, por exemplo, vou escrever um texto aqui na fonte Arial Black no tamanho 18, escrevendo teste da aula, coloquei essas configurações, eu vou até apertar o delete, se eu selecionar isso aqui e colocar no estilo da aula, já vai vir para o Arial 12, porque eu acabei de criar um estilo exatamente como eu quero que apareça, aqui já está vindo até com o parágrafo de 1.25, então todas as configurações são salvas e ficam exatamente nesse estilo, tem uma série de estilos que depois você pode até explorar um pouco mais, sempre quando você vai modificar um estilo, você vem aqui ao botão direito, vem aqui em modificar e aí você faz qualquer alteração que você quer, tudo aparece exatamente aqui, você pode salvar e replicar em outros pontos, ok? Se você está gostando da aula, não deixa por favor de dar o curtir aqui para mais pessoas receberem esse vídeo também e deixa nos comentários aqui, estou conseguindo, Victor, estou gostando da aula, para a gente saber que realmente a aula está bacana, você está evoluindo, aprendendo um pouco mais no Word, combinado? E podemos falar que até aqui, essa parte provavelmente de fonte, de edições, de parágrafo, é uma parte um pouco mais detalhista, mais trabalhosa do Word. Vamos entrar em alguns recursos mais fáceis, aqui a gente tem o localizar, eu quero mostrar, quando você clica em localizar ou quando você aperta o Ctrl F no seu teclado, Ctrl F, aqui normalmente abre o localizar, você consegue buscar alguma coisa, por exemplo, eu sei que aqui está escrito temas, então se eu digitar aqui temas, o Word já vai me mostrar grifado, vamos supor que você tem 50 páginas, 100 páginas e você quer procurar o nome de alguém, alguma referência, vem aqui em localizar, coloca a palavra que você quer, que o Word vai te dar, é uma excelente mão na roda. Tem também o substituir, ele costuma ser não tão interessante, e aqui ao lado tem também o ditar, que é para você usar o comando de voz para digitar, isso aqui é o comando para quem é preguiçoso, normalmente quando você vai trabalhar com o Word, você acaba teclando, digitando, mas tem o comando de digitar aqui, o comando para os preguiçosos, perfeito? Aqui ao lado ainda tem algum editor, algumas sugestões de escrita, gramática, ortografia, não tão utilizado. Vamos só falar nessa aula do que realmente importa, do que realmente interessa. Vamos ver agora alguns recursos aqui da guia de inserida, essa guia aqui é uma guia muito show, então vamos apagar isso aqui para a gente ficar propriamente sem nada. Nós temos a opção de tabelas, criar tabelas no Word, aqui no canal a gente tem um vídeo específico também que você pode conferir aqui no canal, apenas falando completo sobre a criação de tabelas, mas por exemplo, eu quero criar uma tabela aqui, 5x5, vamos ver se eu acho aqui, perfeito, 5x5, criei uma tabela, tem várias opções de editar, se eu clicar aqui, dou um delete, opa, botão direito, recortar, perfeito, eu consigo excluir. Então inserir, temos algumas outras opções de tabela também, inserir uma tabela, planilha do Excel, quando eu clico aqui o meu Word parece que vira um Excel, como se eu estivesse provavelmente trabalhando com Excel, e aí quando eu dou um clique fora, essa minha planilha fica aqui, botão direito, recortar eu consigo excluir também. Em alguns casos é interessante utilizar também a tabela, para algumas situações pode ser realmente algo válido. Aqui ao lado temos também a parte de ilustrações, isso aqui não é presente em todas as versões, ok? Antes que você pergunte aqui nos comentários. Essa parte de imagens tem para todos, essa parte de ícones e modelos 3D muitas vezes não, ok? Já fica também esse aviso, mas aqui em imagens, você pode ir no seu dispositivo pegar qualquer imagem, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui interessante, talvez essa imagem aqui, vou clicar em abrir, consigo colocar uma imagem no meu Word, e aí vai sempre surgir esta guia aqui de formato da imagem, que você consegue colocar, por exemplo, uma borda, um efeito, talvez uma pré-definição, alguma coisa diferente, ok? Sempre nessa guia você vai conseguir manipular a sua imagem, parte de remover plano de fundo, se for o caso, aqui não ficou interessante, vou dar um desfazer, correções do brilho, da cor, mexer propriamente na cor da imagem, então aqui tem um mar de edições que você pode fazer aqui, modelos pré-prontos, que só de passar o mouse aqui, você já consegue ir alterando essa sua imagem, vai de acordo com a cara que você estiver no seu documento, dê um clique fora, você sai dessa guia, volta para a guia de página inicial, clicou na imagem, vai sempre abrir esta guia de formato da imagem. Vamos voltar novamente, aqui em Inserir, então temos a nossa imagem, posso até deixar ela aqui, posso centralizar ela, conforme nós já vimos aqui as partes de edições, vamos vir aqui novamente em Inserir, imagens, poderia pegar imagens online também, Formas, Formas é muito interessante, posso criar, por exemplo, retângulos, sempre, novamente, quando eu crio, abre a guia de formato da imagem, posso tirar o preenchimento, sem preenchimento, posso colocar um contorno amarelo, posso mudar o estilo, colocar um outro estilo, uma coisa diferente, tudo isso é possível, ok? Inserir, então, Formas, tem várias formas, depois você pode até explorar mais a fundo, essa aqui é muito interessante, é uma forma de seta, caso você queira apontar uma seta para alguma coisa, temos aqui na parte de Formas, outras setas também, um pouco mais graúdas, um pouco maiores, você consegue manipular o formato, colocar uma outra coloração, dar um destaque, tudo isso vai ter a ver, como eu já falei, sobre o documento que você está trabalhando, o tipo de documento, o tipo de trabalho. Novamente, Inserir, tem aqui ainda modelos 3D, isso aqui não tem para todo mundo, precisa estar conectado na internet também, mas tem muita coisa interessante, por exemplo, aqui, ferramentas, vamos ver aqui, ferramentas, eu consigo pegar, por exemplo, aqui, como se fosse esse aqui, um pincel de pintura, vamos lá, Inserir, vai aparecer, Inserir no 3D, realmente carrega um pouquinho mais, e a gente consegue rotacionar 360, além de colocar em qualquer lugar, olha só que interessante, fica uma imagem realmente em 3D, você consegue pegar de vários ângulos, então, caso apareça para você, é um recurso legal que você pode também utilizar. Além do mais, tem aqui o SmartArt, tem várias opções que você pode pegar, listas, ciclos, processos, algumas coisas prontas, por exemplo, vamos ver aqui, listas, vamos supor que você vai fazer um trabalho, alguma coisa do tipo, apresentar 4 itens, vou clicar em OK, olha só como essas listas aqui já aparecem, eu consigo, vamos apagar o restante aqui, para a gente não ficar perdido, conseguiria simplesmente editar imagens, editar textos, esse aqui talvez não tenha ficado tão interessante, botão direito, recortar, mas eu posso vir aqui em Inserir SmartArt, pegar algum outro, que seja interessante também utilizar, você pode até se aprofundar um pouco mais aqui também, no SmartArt. Aqui nós temos também as opções de gráficos aqui, por exemplo, só que para você ter os gráficos, você precisa ter as informações, por exemplo, um gráfico de colunas, se eu selecionar e clicar em OK, o que vai aparecer? Vai abrir o Excel, então eu preciso mudar esses valores, as linhas e as colunas, os cabeçalhos, para esse meu gráfico também ser modificado, mas mais uma vez, tem essa integração entre o Word e o Excel, para você criar tabelas e gráficos aqui, eu posso mudar a cor, tem um mar de opções, é um recurso aí que você já conhece, sempre para deletar, clica na extremidade, e eu posso dar um delete. Vamos novamente aqui, na guia de Inserir, aqui ao lado tem a opção de Vídeo Online, então se você pegar algum link do YouTube, alguma coisa do tipo, você pode copiar e colar esta URL aqui, que você vai aparecer o vídeo aqui propriamente, certo? Aqui ao lado temos também os links, o link é bem interessante, você consegue colocar propriamente um link, vamos escrever alguma coisa, por exemplo aqui, Expert Cursos, deixa eu só dar um delete, vamos partir lá de cima, perfeito, vou selecionar, vou clicar aqui em link, então eu posso colocar, por exemplo, nosso site, Expert Cursos.com.br, e vou dar um ok, agora isso aqui, esse texto ficou um link, quando você tiver, por exemplo, transformar isso aqui em um PDF, alguma coisa do tipo, você consegue ser redirecionado para o seu site, ok? Muito show também, muito interessante. Além disso, se eu digitar provavelmente o meu site aqui, Expert Cursos.com.br, se eu apertar o Enter, o Word já vai entender que é um site, caso não entenda, seleciona, botão direito, clica aqui, em inserir link, ou aqui no caso, editar o IP link, e aí você consegue colocar, propriamente aqui, o seu endereço, ok? Isso é muito comum, trabalhar com links no Excel, muito útil, principalmente quando você tem algum produto, alguma coisa do tipo. E também aqui na guia de inserir, tem as opções de você colocar comentários, nós vamos explorar muito, não acho que é uma coisa tão interessante, mas aqui ao lado nós temos isso aqui, que é muito interessante, muito importante, que é a parte do cabeçalho, do rodapé, e da numeração da página. Sempre que você dá dois cliques aqui na parte superior, abre o editor do cabeçalho. Então, se eu der dois cliques no corpo, volta, dois cliques, aparece aqui cabeçalho, aparece esta guia, cabeçalho e rodapé, e aqui em posição, eu consigo manipular, cabeçalho acima, cabeçalho abaixo. Posso colocar um texto aqui, por exemplo, no meu cabeçalho. Digitei um texto, página inicial, centralizei, dei dois cliques fora. Então, em todas as folhas, se a gente for lá para a folha 2, eu estou apertando o Enter, cheguei na folha 2. Esse meu cabeçalho já se mantém, então você mantém tanto um cabeçalho, quanto um rodapé, em todas as suas folhas. Ok? Estamos aqui na folha 1, com o screw do mouse, com a bolinha do mouse, é bem interessante você vir para a página de baixo, se não você clica aqui na direita, com o botão esquerdo, arrasta até chegar na página 2. Aqui ao lado, repara, já mostra, página 2, página 1, o Word já mostra propriamente a página que você está. Então, aqui em inserir, se eu clicar aqui em cabeçalho, eu tenho opções de utilizar outros tipos de cabeçalhos também já pré-definidos. E aqui embaixo, outros tipos de rodapé também pré-definidos. Mas só de eu dar dois cliques aqui, embaixo ou em cima, já aparece. Aqui eu posso deixar, por exemplo, o nosso site, como se fosse uma folha da empresa, algo interessante, vou clicar aqui, página inicial, centralizar, vou dar dois cliques, aqui faltou o link, então seleciono, botão direito, clico aqui em link, e aqui agora sim, agora apareceu o link, eu dou um ok. Quando eu dou dois cliques, já fica agora uma URL clicável. Então, rodapé colocado, e cabeçalho colocado. Aqui em vez de colocar um texto, é legal até colocar uma imagem, eu posso, vou selecionar isso aqui, delete, vou vir aqui em inserir, como você acabou de aprender, imagens, esse dispositivo, vou pegar aqui, das minhas imagens, nós temos, por exemplo, este logotipo aqui, eu posso colocar ele, redimensionar, vamos deixar ele bem pequeno, para não atrapalhar muito, perfeito, aqui em cabeçalho e rodapé, eu posso tirar a parte de cima, colocar por exemplo, talvez 0.5, beleza, embaixo não preciso mexer, dou dois cliques, olha como eu fiquei com um cabeçalho, bem interessante, você pode colocar imagens no seu grupo, qualquer coisa personalizada, logo da sua faculdade, da sua escola, da sua firma, qualquer coisa, você pode personalizar, então personalizei o cabeçalho, personalizei o rodapé, novamente, quando eu vou para a folha 2, está a mesma coisa, cabeçalho, e também está o rodapé, é uma configuração, muito interessante a se utilizar, e aqui na guia de inserir, então já vimos tudo que é mais importante, tem algumas outras funcionalidades aqui, mas não vamos perder muito tempo nelas, vamos para a guia de desenhar, também não muito interessante, não vamos perder muito tempo aqui, agora sim, a gente design, aqui nós já temos aquilo que eu mostrei, aquelas formatações, exatamente como nós temos aqui, os estilos, na guia de design, e aqui na direita, o que eu quero mostrar, é exatamente isso aqui, a página de marca d'água, aqui você consegue colocar, uma marca d'água, ok, então marca d'água, eu posso personalizar, personalizar marca d'água, o que eu quero que apareça, por exemplo, aula expert, vou dar um ok, olha a minha marca d'água, todas as suas folhas, ficam marcadas com isso aqui, é uma proteção, uma coisa interessante, então sempre aqui em marca d'água, tem vários formatos, que você pode colocar, por exemplo assim, neste formato, você pode vir aqui em personalizar, colocar o que você quer, por exemplo aqui, expert, cursos, vamos ver se vai dar, vou dar um ok, perfeito, já fica, olha como estou com uma folha, bem mais personalizada, cabeçalho, marca d'água, e rodapé, já dá uma outra cara, se você quiser remover, você pode vir aqui, remover também a marca d'água, ok, cor da página, posso colocar minha página, em uma outra coloração, um azul, talvez alguma coisa do tipo, talvez um cinza claro, um azul bem claro, claro que não pode, tomar cuidado para não pegar muito texto, e aqui nós temos a opção de bordas, colocar bordas na minha página, vamos ver se vai entrar, tem várias opções, tem aqui, por exemplo, caixa, estava como nenhuma, a gente pode colocar, por exemplo, caixa, vou dar um ok, essa minha folha, já ficou com essa borda, então estou personalizando cada vez mais, o meu documento, não vou colocar borda, então vem aqui em bordas, e deixo como nenhuma, vou dar um ok, mas você também já conheceu, essa funcionalidade, vamos agora, para a guia aqui, de layout, aqui, tem a parte de margens, nós podemos colocar, algumas margens, repare que não é borda, olha a diferença, entre borda e margem, quando eu cliquei aqui, olha como já mudou, a minha régua normal, a minha régua mudou, e aqui, se eu colocar, por exemplo, uma margem estreita, já mudou a minha régua, se eu colocar, por exemplo, uma margem moderada, a minha régua mudou, vamos deixar, por exemplo, essa margem aqui estreita, então agora, repare que o meu texto, começa daqui, bem na esquerda, exatamente, com aqui, aproximadamente, um e meio centímetros, tem as opções aqui, um e vinte e sete, o recuo superior, um e vinte e sete, esquerdo, um e vinte e sete em tudo, então repare que você tem sempre, esses quatro, essas quatro margens, essa aqui, estava com superior, dois e meio, a esquerda aqui, três, aqui nós temos a esquerda em três, então você consegue mexer, nas suas margens, é uma coisa muito importante, você pode ganhar espaço, na sua folha, ou centralizar um pouco mais, as coisas, deixar o visual, o texto, um pouco mais centralizado, em muitos casos, é interessante, é aqui que você manipula, aqui eu tenho a orientação, folha retrato, folha paisagem, folha deitada, folha em pé, tem também o tamanho da folha, aqui estamos com um A4, poderia escolher uma outra folha, folha A3, executiva, retrato, normalmente a gente deixa no A4, é o mais comum, principalmente para impressão, e aqui a parte de colunas, eu quero uma coluna, eu quero duas colunas, eu quero outras coisas, a gente poderia mudar também, coluna esquerda, coluna direita, normalmente a gente mantém aqui, em uma também, aqui nós temos também, a parte de quebra de página, de sessão, uma coisa um pouco mais avançada, vamos deixar para uma outra aula, o que ficou faltando aqui só, na guia de inserir, nós não falamos aqui, da parte de numeração das páginas, acabamos deixando passar, mas vamos falar agora, então voltando aqui no inserir, número da página, eu quero colocar no fim da página direito, eu clico aqui, vou reparar que o meu rodapé, já vai ficar com a numeração da página, acabou sumindo aqui o meu site, depois eu poderia simplesmente reescrever, só para você não ficar um pouco perdido, como colocar essa numeração da página, que eu poderia até diminuir, por exemplo, 0.5 também, para ficar um pouco mais para baixo, vamos deixar nesse formato, está interessante, se eu apertar o enter, for para a minha página 2, página 2, já está com página 2, e assim por diante, se eu der dois cliques aqui, posso colocar novamente o meu site agora, está certo? Seleciono, botão direito, link, dou um ok, dei dois cliques, agora estou com a numeração da página, e com o meu rodapé, sem perder, então já vimos, podemos voltar aqui então, para a página, do nosso layout, o mais importante também, é exatamente isso aqui, vamos agora, para a parte das referências, não tem muitos comandos, e funcionalidades tão interessantes, pode ter uma coisa ou outra, mas nada assim excepcional, correspondências também, a gente acaba utilizando bem pouco, parte de revisão, é idioma, ortografia, algumas coisas do tipo, esse recurso talvez seja interessante, que é comparar documentos, nós temos um vídeo no canal, mostrando também, você pode, propriamente, conferir, ok? E aqui na guia de exibir, aqui sim, nós estamos no modo layout de impressão, se alterar para leitura, vai exatamente mudar isso aqui, deixa eu dar um desfazer, aqui embaixo, eu consigo mudar também, bem atrás de mim, para o layout de impressão, aqui nós temos a regra, como eu já falei, marcado, o resto a gente acaba não deixando, provavelmente também, esse não tem nada, de tão importante, aqui a parte de ajuda, é uma guia que a gente não usa, então repare que nessa aula, em poucos minutos, nós conseguimos, propriamente, ver os principais recursos, as principais funcionalidades, que você tem aqui, no Word, vamos só voltar aqui em layout, a gente já mudou das margens, vamos deixar a margem normal, ok? Só para a gente falar um pouco, da parte de impressão, vou dar um igual a hand, por exemplo, 5,3 enter, para criar alguns textos, vamos selecionar tudo isso aqui, página inicial, vamos botar em prática, o que a gente aprendeu, vamos colocar no areal, por exemplo, tamanho 12, aqui vamos colocar justificado, botão direito, parágrafo, 1.5 entre linhas, e aqui a gente zera, vou dar um ok, já ficou um pouco melhor, faltou só, vamos pular aqui uma linha, vamos deixar uma linha, pulando, perfeito, ó, ficamos tudo na primeira folha, quando você tem duas folhas, aqui apagar, vem na folha 2, dá um delete, delete, tem que vir até o final, vem no final aqui, vamos dando um delete, ó, delete, delete, vai voltando, ó, perfeito, agora estamos só com uma folha, a folha 2, já foi, tal, tudo personalizado, eu posso dar um enter, aqui se for ficar muito perto, ó, por causa do cabeçalho, mas assim está interessante, então estamos com o nosso documento pronto, você fez o seu trabalho, seu ebook, seu panfleto, e você quer ir para a parte de impressão, o que eu recomendo? Salve o seu arquivo, vem aqui em arquivo, salvar como, seleciona este PC, área de trabalho, e aí você, ó, salva como, por exemplo, documento, salva como documento Victor, certo? vou apertar o enter, meu documento está salvo, tudo certo, não tenho risco de perder em nada, posso vir aqui em arquivo, na parte de imprimir, ó, aqui, ó, o Word já mostra exatamente como está o meu documento, se você não gostar, Victor, não gostei, está muito para cima, eu quero mais para baixo, não sei, você pode voltar a fazer as edições, depois você volta aqui na impressão, aqui nós temos o número de cópias, quero imprimir uma vez, duas vezes, dez vezes, vamos deixar normalmente um, né, uma única cópia, aqui você pode selecionar a impressora que você quer, como a gente não tem nada, está falando que vai salvar como, é, PDF, tá, vai, vai provavelmente ir para o PDF, aqui, ó, imprimir todas as páginas, perfeito, aqui a gente deixa a orientação, retrato, folha em pé, A4 e as margens normais, tá, se você quiser fazer alguma mudança aqui, é possível também, mas normalmente não tem muito o que mexer, uma página por folha, margens normal, folha A4, retrato, tudo que nós já vimos durante a aula, quando finalizar, você pode apertar, opa, quando você finalizar, você pode apertar o enter, ou clicar aqui em imprimir, ó, o meu vai aparecer para salvar como PDF, por que? Eu estou sendo uma impressora conectada, então eu vou salvar aqui, documento, Victor, e vou clicar em salvar, ele vai salvar propriamente, é, em PDF, você pode até localizar aí, o seu arquivo, o seu documento e abrir, só para vocês poderem ver, ó, eu abri esse PDF que eu acabei de salvar, olha que folha interessante, ó, com cabeçalho, com marca d'água, com numeração da página, com rodapé, com o site, olha como você consegue entregar um documento muito melhor, e olha que eu fiz sem, sem muita customização, né, até porque estou na aula aqui com todos vocês, para não perder muito tempo, não tomar muito o seu tempo, fiz uma coisa rápida, você consegue personalizar muito mais aqui, deixar o seu documento, deixar todos os seus trabalhos muito mais bonitos, vou até fechar o PDF, vamos voltar aqui para onde está, vamos, estamos aqui no Word, então o Word é uma ferramenta incrível, para você criar qualquer tipo de coisa, documento, relatórios, e-books, trabalhos, um produto, um livro, um arquivo, um PDF, inúmeras soluções, é um programa excepcional da Microsoft, como eu já falei lá no começo da aula, assim como o Excel e o PowerPoint, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tentei fazer uma aula bem completa, trazendo os recursos fundamentais, e mais importantes, só antes de finalizar, eu tenho um convite para te fazer, nós temos diversos treinamentos, aqui no Expert Cursos, temos curso de Word, Excel, PowerPoint, temos a nossa formação pacote Office, que eu recomendo fortemente, para todos vocês aqui que nos assistem, que ela entra Word, Excel e PowerPoint, esses três programas, desde o básico até o avançado, com um certificado, o pacote Office, ele é basicamente obrigatório, em qualquer empresa, em diversas áreas, administrativo, departamentos pessoais, contabilidade, ADM, engenharia, praticamente tudo, você precisa saber utilizar o Word, Excel e o PowerPoint, de uma maneira inteligente, você vai ser muito mais rápido no trabalho, quando alguém te pedir, preciso de um relatório, você consegue fazer muito mais rápido, muito mais bonito, preciso de uma planilha, de um gráfico, você vai no Excel, você consegue fazer muito mais rapidamente, preciso de uma apresentação, uma coisa simples, rápida e bonita, vai no PowerPoint, tenho certeza aí, que em 15, 20 minutos, você consegue fazer, se você não souber utilizar esses programas, provavelmente um trabalho, que você faria em 20 minutos, 30 minutos, do seu dia a dia, você vai demorar 2, 3 horas, um dia inteiro, uma semana, ok? Isso é muito comum, então confere aqui o nosso site, eu vou deixar todos os links, na descrição do vídeo, nós temos treinamentos diretos, assim como essa aula, sem fazer você perder tempo, conta com material de apoio, exercício, e ao final, do curso, você recebe também, o seu certificado de conclusão, para você melhorar, alavancar o seu currículo, e ser uma pessoa mais competitiva, no mercado de trabalho, visita o nosso site, confere todo o conteúdo, e faz a sua inscrição, que eu tenho certeza, que você vai gostar, muito obrigado pelo seu tempo, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.